Olá meus amigos, um bom dia a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, para quem não me conhece ainda, meu nome é Demi Chaves, eu sou aqui do canal Tudo Verde. Olha, olha só como é que está esse pezão de couve lindo, né? Cheio de folhas. E eu estou notando que está nascendo bastante brotos aqui, a gente pode estar aproveitando esses brotos, né? Para fazer outras mudas, né? Mas hoje eu vou colher aqui algumas folhas e vou dar também algumas dicas de cultivo, não só de couve, mas de outras plantas também, tá? Eu espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero convidar você para se inscrever. Eu estou sempre colocando vídeos aí relacionados ao sistema de hortas orgânica, de forma simples, natural, sem precisar usar nada de química. Se você gosta desse conteúdo, já fica por aí, tá? Como vocês estão vendo, pessoal, olha só, eu vou colher aqui algumas folhas, que hoje é dia de fazer uma colheita também, tá? E eu tenho umas folhas aqui que estão meio enrugadas, meio feias, né? Mas eu vou tirar elas aqui, né? Uma dica é o seguinte, as couve, para você que não sabe, o pé de couve, ele gosta, quanto mais você tirar folhas dele, mais você colher folhas, mais ele vai produzir folhas, tá? Então é bem bacana vocês saberem isso, para vocês não perderem, olha só, eu tiro sempre aquelas folhas velhas, que já estão velhas, né? E jogo fora, e aquelas mais bonitas, né? Que eu colho para fazer aí uma salada, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui, olha só que folha linda, olha. Folha bem saudável, como vocês estão vendo, pessoal, não tem nenhum tipo de praga, não tem coxunilhas, não tem pulgões, que normalmente os pulgões e as coxunilhas gostam de atacar esse tipo de folha, sem falar nas lagartas, né? Porque as lagartas, elas atacam com força. E aqui, como vocês estão vendo, olha, não tem lagartas, não tem coxunilhas, não tem pulgões, mas por que que realmente isso não tem, não tem essas pragas aqui? O primeiro passo, pessoal, é vocês manterem a sua planta bem nutritiva, que quando a planta está bem resistente, ela está bem forte nutritivamente falando, as pragas não aproximam, as pragas não atacam, não sei porquê, tá? Não sei te explicar porquê, mas as pragas não atacam folhas quando elas estão bem bonitas. Então, se você tem uma plantinha aí que está meia capenga, meia fraquinha, então é hora de você chegar adubo orgânico nela, para fortalecer ela, para ela ficar resistente tanto às pragas como também às doenças, tá bom? Então essa é uma dica bem bacana aí para vocês, tá? Olha só, que coisa linda, tá vendo? Olha só, pessoal, o tanto de broto que tem aqui, uns brotozinhos que dá para plantar, tá vendo? Cheio de mudinhas aqui, ó. E essas mudinhas a gente pode estar aproveitando e plantar também, que dá certo, tá? E é bem bacana. Olha só, o pezinho já está bem, bem aqui, cheio de mudas, tá vendo? Olha só, está sendo mais mudas por aqui. E olha como é que ele está, lindo, 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 cheio de folhas, as folhas bem verdinhas. Olha só, coisa linda e fofa, né gente? Eu tenho mais por aqui, olha só, o tanto aqui, tá vendo? Eu tinha muitas aqui, agora dei uma diminuída, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, o meu pezão de chuchu, ele está, ele ainda está se, como se diz, ele ainda está se recuperando aqui, porque eu cortei muitas, muitas ramos que estavam nascendo aí, né, para ele produzir chuchu. E olha só, ele tem algumas partes que estão bem verdinhas, bem bonitas ali, tá? Mas tem uma parte que também é seca, é onde é que eu cortei os ramos, né? E aqui atrás, olha só, olha só, olha só o tamanho de chuchu que está aí, tá vendo? Que coisa linda! Deu trabalho para poder ele dar chuchu, viu pessoal? Deu muito trabalho, muito trabalho mesmo, ele não queria dar chuchu. Esse pé de chuchu já tem mais de um ano que está aí, tá? É a primeira vez que ele está dando chuchu. Está começando a dar agora, tá? Está cheio de folhas e flores, né? Tem muitas flores nascendo aí e ainda vai dar muito chuchu ainda. E aí, para garantir, para mim não perder tempo, fui e plantei outro. Só que o outro está meio fraquinho, estou vendo que tem umas folhas meio amarelas ali. Talvez seja alguma coisa, eu vou descobrir o que é, se é excesso de água, se é adubação, enfim. Nós vamos ver o que está acontecendo com ele. Olha só, meus amigos, que coisa fantástica, tá? Olha só que coisa linda! Olha só o tamanho dessa folha, cara! Um monstro de folha, muito grande! Isso aqui, para quem não conhece, é a famosa mostarda, que eu sempre tenho dito aqui para vocês no canal. Que é uma hortaliça muito simples e muito fácil de plantar, tá? Ela, com 45 dias de plantar, você já pode estar colhendo folhas dela. Ela tem um crescimento muito rápido, tá? Ela se adapta a qualquer clima, tá, pessoal? E é muito fácil de plantar. Se você quiser aprender a plantar, ela tem vídeos aí no canal que eu ensino passo a passo, tá? Aproveita, vai lá e assista, olha só! Que coisa fantástica, tá vendo? E a grande novidade aqui, pessoal, é que não tem pragas, olha só! São folhas lindas, tá vendo? Não tem lagartas, não tem coxunilhas, não tem pugonhas. Aí você me pergunta, qual é o produto que você utilizou aqui? Eu não usei nada! É simplesmente uma planta bem nutrida, bem forte, bem resistente, tá? E tá aqui! Olha o resultado aí, não usei nada, tá, pessoal? Eu não usei nada de química aqui, é tudo natural! Tudo usando coisas simples que você tem aí mesmo na sua casa, tá? Mas olha só! Será que o Holanda C já merece um like? Aquele like abençoado, pessoal? Então dá um like aí pra fortalecer aí a nossa amizade. Vamos lá, olha só que coisa linda, tá vendo? Olha só como tá a rúcula, como tá linda os pezinhos de rúcula! Tudo verdinho, tudo saudável, tudo sem lagartas, sem pragas, sem nada, tá? Olha só que coisa fantástica, tá vendo? Isso aqui é muito bom, pessoal! Aqui é outra hortaliça que cresce muito rápido. Isso aqui não tem tempo perdido, não. Cresce rápido demais, tá? Rápido mesmo! Eu vou mostrar pra vocês mais algumas coisas ali, que é bem bacana. Aqui, como vocês estão vendo, olha só o tanto de... Isso aqui é hortelã, aquele hortelã que a gente usa. Normalmente a gente usa muito em bebidas, tá? Isso aqui é muito bom você usar no suco de abacaxi, fica gostoso pra caramba! Isso aqui é o hortelã que alimenta, tá? Ele é bem cheiroso, é bem gostoso, olha só! Uma coisa maravilhosa! Aqui do lado é erva doce, pra quem não conhece, tá? Que também é muito bom pra saúde. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o meu coentro, tá? O coentro que eu plantei esses dias aqui, inclusive nós gravamos um vídeo aqui mostrando. Vou mostrar pra vocês já o tamanho que ele já está. Tá bem grande, né? O meu coentro nasceu quase todos, tá vendo? Como vocês estão vendo, ele ainda tá pequeno. Tá crescendo ainda. Ele não cresceu tudo porque acho que passou um bicho aqui em cima, acho que foi um gato que passou aqui. E acabou bagunçando aqui a terra e não ficou muito legal. Mas ele, ó, pra você ver como é que ficou bem bacana, tá vendo? Ele tá crescendo ainda. Tá com o quê? Acho que deve ter uns 15, 10 dias aqui plantado aqui. Daqui um dia nós já vamos estar colhendo coentro aqui, que é bem bacana. Se você não assistiu o vídeo aí que eu ensinei pra vocês plantar coentro, gente, tem vídeo no canal aí, viu? Eu ensinando pra vocês plantar coentro que é muito simples e é muito fácil, tá, pessoal? Não perca, viu? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu tenho aqui de frutas, né? Olha, você conhece isso aqui, pessoal? Isso aqui é o famoso cupuaçu, tá? Que eu gosto muito de fazer o suco dele. Vou mostrar pra vocês mais aqui. Olha só isso aí, que coisa bacana, tá vendo? Aqui tô colhendo muito agora nessa época de junho. Junho, julho, agosto, setembro. Ele dá muito fruto, tá? Eu já colhi bastante. Esse ano ele produziu bastante. Eu já colhi muito aqui e ainda tem muitos aqui no pé, tá? Esse aqui é o famoso cupuaçu, pra quem não conhece. Deixa eu mostrar o pé aqui, mais longe aqui pra vocês verem. Olha só. Que coisa linda, tá? Que coisa fantástica. Olha só. Ele dá um suco muito gostoso, tá? Pra você que talvez tenha um espaço e queira plantar o cupuaçu aí no seu quintal, você pode comprar uma muda. Muitas vezes aí nos garden, tem gente que vende a muda, tá? Custo em média 20 reais uma muda pequena. E vocês podem plantar no seu quintal, que é sucesso, tá? Sucesso mesmo. Olha só que coisa maravilhosa, tá vendo? Coisa bacana o tanto que tem ali em cima, tá? Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.